Quem também passou pela Flip foi a escritora e roteirista Tati Bernardi. Ela participou de uma mesa chamada Michórdia de Temáticas, com o escritor e humorista português Ricardo Araújo. A Tati é autora de Depois a Louca Sou Eu. Eu adoro esse nome. O livro fala de crises de pânico, mania de organização, remédio tarja preta, ansiedade. Opa, vida moderna, né? Melhor do que a gente ficar falando sobre isso é mostrar na prática. A atriz Luciana Paz interpreta um dos trechos do livro com a participação especial da nossa querida repórter Cris Maxut. E eu falo com a câmera? Tá, eu tô... Essa coisa é meio misturada, né? Não, o silêncio tá gravando. Eu morava num apartamento de 43 metros quadrados. 43. O corretor de plantão, eu enchi a boca pra falar desses três meus quadrados, que eram referentes a uma micro varanda. Uma varanjinha bem pequenininha que tinha, que cabia ou uma cadeira e uma pessoa, ou uma pessoa sem cadeira. A Casa Vogue, ou Casa Vogue, ou Casa Cláudia, ó, eu juro, eu não sei direito. Eles resolveram fazer uma matéria comigo, que chamava O Cantinho da Escritora. Oi, tudo bom? Vimos pra gravação, pras fotos. Ah, que ótimo, que bom. Tudo bem? Olha, eu não sei, eu fiquei de te avisar, assim, aqui na casa, eu... Vocês sabem que ela é pequena, né? Tudo bem? Eu tentei explicar pra eles que a minha casa inteira era um cantinho. Que o vaso conversava com a pia, que conversava com o criado, apesar do criado ser mudo. Gente, vem, vem. Vamos dar um jeito logo nisso, vai. Opa. Vai, vamos resolver. Eu não sei exatamente explicar o que aconteceu, mas aquilo ali começou a me dar uma preguiça, uma preguiça. Uma preguiça desgraçada, desistiu, um bode imenso de ter aberto a minha casa pra aquele monte de gente. Você vai ficar vestida assim? Não, eu tenho umas outras fotos, se você quiser, a gente... Ah, então vamos. Pode voltar, né? Vamos, vamos. Tipo isso? Pode ser. Pode ser, tá ótima. Mais solta. Vogue, gata. Tem que ser vogue. Isso, tá ótima. Aí, no erro da sessão de fotos, eu comecei a chorar e... Comecei a chorar e comecei a surtar e achar que... Eu realmente comecei a achar que eu ia morrer. Ai, meu Deus, tô parecendo que eu não tô sentindo bem. Ia sair uma sessão com umas fotos minhas, morta, e na sessão do cantinho da escritora, com alguma coisa escrita, cores cheias de bossa, ou o cantinho da escritora, Casa Cláudia. Eu achei que eu ia estar meio morrendo, babando, ia ter umas fotos minhas assim. Ali no armário, ali no armário tem um remédio, vocês puderem pegar ali pra mim, Ivotril? A repórter, quando ela viu o meu estado, ela me deu um cartão. Ela falou assim, olha, querida, esse aqui é o cartão do doutor Guido, ele salvou minha vida. Ele é o papa da crise do pânico, tá? Meu marido tem, eu tenho, minha filha tem, minha mãe tem, meu ex-marido tem, todo mundo tem. Quer dizer, então eu fiquei pensando, quem que o doutor Guido salvou, né? Porque se todo mundo tem, enfim, ele só espalhou a merda pra família inteira. E eu fui. O doutor Guido me indicou propranolol. Propranolol. É um pouco difícil de falar isso. A minha experiência com propranolol foi maravilhosa, mas um pouco esquisita. Porque eu podia correr loucamente numa esteira e meu coração não se movia. Eu podia andar numa dessas montanhas russas, assim, que tem um monte de curva no escuro. Eu podia fazer isso e meu coração não se alterava um segundo. Eu podia trepar com o protagonista da novela, assim, na minha micro varanda de três metros, que eu não suava. Eu acabei desistindo desse remédio e voltei pro neurologista. Porque se o preço pra viver melhor é me sentir morta, eu acho que tem uma coisa errada, né? Eu vou fazer isso e eu vou fazer isso.